A artropatia acromioclavicular consiste no desgaste das articulações que se encontram entre a clavícula e o osso chamado acrômio. Mais frequente em atletas e trabalhadores que utilizam muitos braços, essa condição pode causar fortes dores e dificuldades para a movimentação. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. Possíveis causas De forma geral, esse tipo de artropatia é ocasionado pelo processo inflamatório que pode ocorrer pela sobrecarga na articulação, levando ao desgaste e causando dores ao executar movimentos, sinais e sintomas. As pessoas que sofrem com artropatia acromioclavicular sentem dores à palpação da articulação, dores na região superior do ombro, e também ao rodar ou levantar o braço, durante atividades comuns do dia a dia. Tratamento Ao ser diagnosticada, o reumatologista realiza uma série de medidas para melhorar os sintomas e reduzir a limitação, visto que a condição não apresenta cura. Fisioterapia, redução de exercícios que causam o desgaste e o uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos são indicados. Caso não sejam suficientes, a realização de infiltração com corticoides na articulação pode ser uma opção para reduzir a inflamação. Assim como a cirurgia pode ser uma alternativa em casos mais graves. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!